O Brasil assinou na última segunda-feira um acordo com cinco empresas para exploração da reserva de petróleo de Libra, localizada na Bahia de Santos, no estado do Rio de Janeiro. O acordo foi assinado no âmbito de um regime de partilha de produção, que dá aos governos federal, estaduais e municipais uma participação de 75% do petróleo extraído. O consórcio é formado pela estatal brasileira Petrobras, a francesa Total, duas empresas estatais chinesas e pela holandesa Shell. Acredita-se que no campo de Libra exista até 12 milhões de barris de petróleo recuperável, o que para a presidente Dilma Rousseff serão muito benéficos para o país. Sem dúvida é um momento importante para o governo federal, mas ele é sobretudo mais importante para a sociedade, a nação e o estado brasileiro. É sobretudo importante para o Brasil. Sobre o sistema de partilha de produção, parte dos royalties que vão para o governo federal serão destinados a programas sociais, enquanto outra parte será utilizada para financiar projetos de saúde e educação por parte dos governos federal, estaduais e municipais. Talvez seja bom informar que o gigante acordou e a população brasileira promete ficar com olhos bem abertos.